E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera Vamos lá, vamos invadir o bunker aqui né, vocês pediram, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui galera Vou deixar umas paradas aqui, que eu devo precisar mais lá na frente, beleza? Trouxe esse armamento aí, mas vou tá guardando, vou botar uma glockzinha aqui, vou colocar outra glock aqui, vamos guardar né Vou guardar esse, depois esse racha cuca aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver que tá na minha mão, tá na minha mão, tá o facão, beleza? Tá o facão, vamos lá, beleza, pá galera, galera, deixa o like de vocês aí galera, compartilha o vídeo com o amigo, entendeu? Ajuda o tubarão aí, ajuda que a gente vai precisar, galera, a gente vai precisar que invade o bunker, que é tenso, beleza? Com três glockzinha, acho que eu não preciso levar os três glockzinha lá pra cima, lá pra baixo não hein galera Galera, antes de começar a brincadeira aí, gostaria de pedir muito like de vocês, valeu? O feedback tá top, então quase chegar na marca de 200 mil, top demais, graças a vocês hein galera Vocês estão mitando, mitando mesmo hein galera, vamos pegar aqui, tem uma parada de comida aqui Vamos lá, cenoura pra cá, jogar glock pra cá, jogar água pra lá, outro pratinho de cenoura E esse de carne aqui, beleza? Vamos ficar aqui assim, vamos descer bonito Vamos descer bonito aqui que... Aqui a gente é insanidade galera, insanidade mesmo Então galera, também peço a ajuda de vocês aí pra dar um pulo no canal do meu camarada Henry Vai tá o link aí na descrição, dá uma passadinha lá galera, dá essa moral aí, valeu? Então vamos assim mesmo né, vamos assim mesmo, qualquer coisa a gente... Não, vou botar com três glockzinha, vou guardar uma glockzinha aqui, beleza? Vou assim, vou levar essa água aqui, caso a gente precise ir lá galera Aí eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui ó, vamos lá ó Show de bola, deixa eu ver aqui como é que tá... Como é que tá aqui a parada do som, tá beleza? Tá top, que senão vai ficar alto pra caramba né galera? Vamos lá, vamos ver aqui, pá Opa, show, agora ficou maneiro, agora ficou maneiro Vamos lá galera, vamos lá, cara, olha isso ó Limpei a porcaria toda aqui Aqui tem um gordão aqui, esse gordão aqui eu vou deixar pro final Não vou pegar ele agora não, não sei se ele vem em cartão Pô, perdi cara, perdi o arquivo do jogo aí ó Tá tudo limpo aqui, tem uma parte lá embaixo também, eu cheguei a limpar ó Beleza, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos zerar esse... Esse segundo andar junto aqui galera Já tem uma boa parte ali já danificada, já prejudicada do zumbi Mas, infelizmente eu perdi o arquivo cara, eu não sei que porcaria foi essa Mas, beleza, vamos lá que essa enrolação né, que a gente... Beleza Agora esse... Cara, esse pedaço aqui é top demais né cara, macabro, muito Uma das partes mais bem editadas do jogo é esse corredor aí Olha isso galera, todo mundo morto, beleza Vamos passar aqui, não tem nada aqui, gordão, não tem nada ali no armário ali Galera, presta muita atenção, vocês ficam deixando no comentário Pô, fico doido, eu tô deixando as coisas pra trás Eu não vou pegar nada agora, eu vou zerar o bunker primeiro Depois eu venho pegando as paradas galera, entendeu Então relaxa aí, ficam de boa, ficam assustos aí que... Eu não tô deixando as paradas pra trás não, depois eu venho aqui e pego, valeu galera Depois eu venho aqui e pego, vamos lá, vamos lá no sapatinho aqui no miudinho E aqui ó, tem aquele gigantão ali né, aquele bumbi que fica preso ali Beleza, show Deixa eu ver minha armadura, tá beleza, tá show, top Agora galera, vamos ver aqui ó, vou ter que trocar pra... Pra nossa... Metraca aqui galera, ó Não quero o grandão Não quero o grandão, eu quero a torreta aqui ó Tem que ser devagarinho aqui hein galera Cadê, não vai aparecer a... Agora a gente pega Só no miudinho aqui na torreta aqui ó galera, ó Vai lá, vai lá, a gente tem que se ligar aqui, a gente não pode acabar a nossa... Nossa rebala aqui, porque a gente tem que usar essa arma aqui pra gente poder fazer as paradas lá, beleza Agora eu vou trocar aqui pela... Essa criança aqui, vamos abaixadinho aqui, vamos pelo cantinho aqui galera Ó Aqui tem um grandalhão aqui, vamos ver se a gente pega ele aqui ó Show Beleza Dá um empurradão neles Come aí a parada aí Hehehe, galera Top demais Show Toma, já era, já partimos aqui no meio aqui, beleza Cadê os cupons? Não tem cupons de nenhum deles aqui Tá maneiro, tá maneiro aqui, esse aqui tem cupom Vamos lá, cuponzinho verde, a gente vai pegando né galera, a gente vai pegando Eu acredito que eu que eu zerando aqui galera Eu consigo pegar os cartões pra gente trocar de novo tá Pegar os cartões que da outra vez eu peguei pela metade né, não sei quem tava aí quem viu Não vou pegar essas paradas aqui, vamos ver aqui a torreta aqui Aí a gente vai conseguir abrir de novo as caixas Eu sei que aqui tem aquele cara que me matou cara Tem aquele gordão que me matou aqui Depois eu vou ver essa parada aqui Vamos ver aqui, vamos abaixar daqui ó Beleza, vamos ver o que que tem aqui galera Vamos ver quais são esses que tem aqui Os grandões São dois grandões, quer ver? Não, são dois verdinhos São dois verdinhos, o que que eu vou fazer? Vou trocar aqui pelo facão né galera Vamos tentar economizar o máximo que a gente puder, valeu? Ah galera, corri aqui, eu pensei que tinha Tinha abaixado aqui Mas beleza, tá de boa, vamos lá Beleza, já foi de rala aqui, cadê? Não tem cartão nenhum O jogo tá... O jogo tá mindingão né, o jogo tá mindingão Vamos ver o que tem aqui nesse baúzinho aqui né galera Vamos que vamos Vamos lá comer, vamos encher aqui Vamos comer a parada aqui Pra gente ficar frenético né galera Frenético Essa comida aqui a gente bota aqui Comida, comida aqui é sempre importante Aqui tem o zumbi inchado Aqui não tem nada, beleza Aqui tem o que aqui? Tem o rápido né Vamos... Vamos trocar logo aqui pra essa... Aqui, beleza Tem o inchado aqui ó Tem dois galera, tem dois aqui Se ligou? Aqui tem dois Ó Tem aquele gordão lá Ih, morri galera Ah não, os dois são... Os dois são um grandão ali Beleza Show Vamos lá, vamos lá Não vou... Se não tá pegando esse esqueminha de ir e voltar e voltar Beleza, já parti no meio Hehehe Come aí Mais duas né galera Mais duas já era Boa Parti no meio aí Top Agora tem que comer galera Tem que comer e ficar esperto aqui Que não pode faltar comida aqui pra gente Beleza Vamos comer essa latinha aqui Vamos ficar 100% Vamos jogar essa porcaria fora Vamos completar aqui Essa arma aqui já tá no bagaço né Aqui não tem cartão Vamos ver se a gente consegue um cartãozinho Cartão laranja galera Cartão laranja Aqui nós abrimos aqui Abrimos Bom, beleza Vamos ver aqui O que que tem de bom pra gente aqui Tem um armáriozinho aqui Beleza Show Vamos lá Nisso a gente vai fazendo a nossa brincadeira aí galera Vamos invadindo aí Vocês vão vendo aí como é que eu tô invadindo Entendeu Cada vez que eu venho aqui eu vou melhorando Entendeu Tô melhorando nas invasões Galera fica meio doida né Eu sei que aqui cara O que que eu vou fazer logo aqui de cara cara Eu vou pegar logo A nossa Nossa espingarda aqui Vamos ver quanto tá dando Dando 70 né galera Eu acho que eu vou Vou destruir logo esse daqui ó cara Tá vendo aí ó Vamos lá Vamos lá Beleza E esse é aquele que corre hein galera Tem que meter o pé Ih Para aqui é foda Que eu tenho pavor dessa área aqui cara Na moral Um sapatinho aqui Mais uma aqui Caraca malandro Vocês viram isso? Caraca Explodiu o bichinho todo cara Explodiu o bichinho todo Vamos botar aqui no lugar dessa Caraca malandro Caraca essa cena aqui Eu vou ter que gravar malandro Que que é isso? Porra não sabia que partia todo não Primeira vez que eu tô usando espingarda galera Essa é a primeira vez Beleza Vamos ver aqui Vamos ver aqui o que a gente faz aqui ó Tem mais coisa pra cá ó Tem outra parada aqui Vamos ver Qual arma que a gente usa aqui ó Vamos trocar aqui Vamos colocar o nosso Vou colocar essa daqui galera Vou colocar essa daqui Beleza Vamos ver aqui Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui E galera Aqui tá sinistro hein Aqui tá sinistro Vamos ver aqui Aqui é aquele grandãozão Então O que a gente tem que fazer galera? Tem que fazer uma parada bem diferente aqui Vou ter que Vou usar esse aqui Vou usar esse Vamos ver aqui Ah não Quase que eu faço merda Quase galera Quase Vou dar uma porrada nele aqui ó Caraca ele ainda tirou bastante vida minha galera Bastante vida Come essa porcaria toda aí Beleza Vamos meter o pé aqui ó Pra pegar geral aqui ó Caraca Não morrem não eles? Que isso moleque Come aí Caraca Malandro Quase que eu morro aqui de bobeira hein galera De bobeira Vamos pegar nossa dose aqui Galera Já vamos aplicar nele aqui ó Mete o pé logo daqui galera Essa parada aqui porra me deixa nervosão cara Me deixa nervosão esse chão aqui Impressionante isso Vamos lá Vamos lá Quando ele pintar ali a gente já explode a cara dele ali ó Hi 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 Esse aqui é bom que ele vem devagarinho Caraca malandro é muita violência cara Outro cartãozinho vermelho Show de bola Vamos lá Vamos Vamos trocar logo aqui pelo facão Vamos trocar pelo facão Ih moleque Repara não que o talento galera Mas a gente tem que ir devagarinho Porque Uma porrada daquele grandão lá Vocês viram o que acontece né Quase que eu morri de bobeira Vamos lá Cuponzinho verde Beleza Show Vamos passar aqui Vamos ver o que tem aqui Tô indo bem Tô indo bem Sapatinho no miudinho Aqui tem outra porta aqui Beleza Hum Aqui tem aquele gordãozão Então o que a gente vai fazer aqui galera Vamos pegar essa daqui Vamos pegar essa daqui Vamos gastar logo ela de De caô aqui Vamos devagarinho Pelo cantinho Pelo cantinho Cadê Ele já meteu o pé pra lá Tem que esperar ele voltar Espera ele voltar Opa Opa Ele viu a gente Não viu a gente não galera Vamos ficar aqui escondido aqui Vamos ficar escondido aqui No miudinho Espera ele vir né Quando ele virar pra lá A gente dá por trás dele ali Que Beleza Vamos ver ó Tá vindo aqui ó Será que ele vai ver a gente daqui Não vê a gente daqui Vamos esperar ele virar Quando ele virar A gente sapeca ele Não sei galera Se eu for ali ó Virou Agora a gente já sapeca ele ali Com essa rama aqui Beleza Show Ó Já era Toma Mais uma já era Já levamos de ralo Partimos no meio aqui galera Top Nossa arma já tá prejudicada Cartãozinho vermelho Isso aí Agora sim Vou ter que trocar aqui galera Vou ter que trocar porque Aqui tem dois Entendeu Então Vamos lá Pega aqui abaixo aqui Beleza Abominação galera Dois abominação Top Ihhh Moleque Estão tirando muita vida aqui Cara Vamos lá Pega ele aí Sapeca logo Caraca Jogou longe Jogou longe Vamos encher essa parada aqui Pra gente não ficar vazia ali Beleza Vamos comer essa carne seca aqui Show 100% Tudo 100% Cartãozinho vermelho Papai não Laranja Mas tá maneiro Vamos ver se aqui Laranja também Vamos lá Depois a gente volta nesse Vamos ver que tem esse baú aqui galera Junto aqui Lembrando galera Que eu vou deixar as paradas aqui Eu não vou pegar hein Entendeu Mas depois vocês me falarem Que eu tô deixando as paradas pra trás Beleza Essa parada de comida aqui É importante Mas depois eu vejo isso Vamos ver esse outro armáriozinho aqui Vamos lá Vamos lá Rapaz Eu tô sem internet Tô usando a internet do Do tele do 3G né Vamos ver o que que acontece né galera Tomara que não buga aqui O jogo aqui Porque já viu né Complicado né Beleza Vamos lá É O pão verde Tá bom Tá bonito Tá ficando top galera Tá ficando top Vamos ver essa porta aqui Essa porta aqui É o grandãozão galera E aqui Terminal Vamos clicar aqui no terminal Aqui que a gente já deixa aberto Aqui pra gente galera Pra gente ficar esperto aí Na hora que qualquer coisa A gente pega e mete o pé Tá vendo aqui Que aqui é a nossa saída Vamos trocar aqui a arma Vamos colocar a nossa Espingarda aqui Beleza Aqui tá o frenético aqui A gente tem que tomar cuidado aqui galera Ó Tá vendo A gente tem que tomar cuidado Essa saída pra frente dele Quebra galera Vamos lá Molinho de matar ele galera Molinho, molinho Cartãozinho vermelho pro papai Haha moleque Aí sim Aí o tubarão gosta né galera Aí o tubarão gosta Beleza Tem armário aqui Não tem Tem um armário aqui Tem um armário aqui Vamos lá Beleza Tô indo bem galera Tô indo bem Na maciota aqui Tô gastando menos armas Aí do que O vídeo passado Caraca Essa chavezinha aqui Eu estava procurando ela Malandro Eu estava procurando ela Show de bola Vamos ver aqui Vamos trocar aqui pela Pelo facão Vamos lá Vamos esperar esse Esse gás sair Porque ali parece que tem aquele Pô ainda me pegou Cara Aqui é o zumbi rápido Galera Aqui é o zumbi rápido Uma baixadinha aqui Não Tá aqui dentro o zumbi rápido Vamos lá Já vem rápido aqui Pra gente Beleza Show Sapeca eles aí Muito fácil Esses daqui são fáceis demais Galera Esses daqui não tem que se preocupar 93 Beleza Tem um armário aqui Show Agora aqui A gente vai começar Pô é um labirinto É muito complicado Isso aqui É um labirinto Que armário sacana Malandro Que armário sacana Nós já passamos aqui Galera Vamos ver Já zeramos aqui Nós já Sapecamos todo mundo aqui Galera Sapecamos todo mundo aqui Beleza Vamos ver aqui Esse armário aqui Pá Não tem mais nada Aqui nós já pegamos tudo Vamos ver aqui Aqui também Não sei se eu deixei Alguma coisa pra trás Galera Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Beleza Show Caraca Impressionante Vamos lá Porra Fazer o que né 93 Aqui nós pegamos aqui Tá Mineiro Pá Aqui também zeramos Aqui teria que voltar Deixa eu ver aqui Galera Se falta alguma coisa Pra cá Aqui não tem nada Não há o que coletar Vamos lá O labirintozinho Que sinistro aqui Galera Aqui tem uma porta Aqui galera Aqui tem uma porta Vamos ver Vamos ver qual que tem aqui Qual é o que tem aqui Vamos passar aqui pelo cantinho Esse daqui é o Vamos ter que botar Nossa espingarda aqui Cara Vamos ter que botar Nossa espingarda aqui Tá acabando Vamos lá Vamos no Beleza O bom dela É que ela tira 70 de vida Né galera Aí é de boa Já era Já capotou aqui Capotou Cartãozinho amarelo Vamos lá E esse outro aqui Tá trancado Esse outro tá trancado Aqui que eu vou fazer Vou colocar Vou colocar essa daqui Galera Vou colocar Não Vou colocar uma Glockzinha aqui Pra ficar bonito Que eu não dei um tiro Com a Glock Vamos lá Só na cabeça Ó Ó que moleira Pô se todos os zumbis Fossem assim Ia ser top hein galera Tinha que ser né Ia ser massa Vamos lá Vamos lá Que nós estamos quase Verando o bunker Ela arranca 20 né Cartão vermelho Pro papaiço Garota Agora acho que já Completamos hein galera Acho que já completamos Mas ainda tem o terceiro andar Valeu As 18 horas galera Vídeo pro terceiro andar hein Valeu Vamos lá Eu quero contar com todo mundo aí Fortalecendo aí o canal aí Valeu Deixando o like aí Que Aqui é insanidade galera Aqui é insanidade Vamos que vamos Que eu tô falando mais devagar Aqui porque Aqui embaixo é tenso A gente pô Ficou nervoso aqui cara Aqui deixa nervosão mesmo Então Pra cá não tem nada Zeramos Será que zeramos o bunker todo Vamos voltar aqui De repente tem alguma coisa pra lá Que eu não vi né Que eu vim direto nessa porta aqui Vamos lá Eu acho Eu acho que Zeramos Quer ver Acho que tá zerado o bunker hein galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se tem alguma coisa pra cá Não tem Aqui era os Grandos que a gente viu do outro lado Beleza Opa 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 Vamos lá O mapa aí Ah tubarão é burro Tubarão não vê o mapa Pá Não sei o que lá É galera Parada é essa daqui Não vou subir com nada Depois eu subo Então vamos lá Vamos passar por aqui Porque ali não tem Vamos lá Vamos voltar Acho que zerei hein galera Acho que zerei tudo aqui O segundo andar Show de bola Ó Tem uns cachotes ali Que eu peguei Beleza Tem aqui que não dá pra entrar Tem aqui o gás Que eu fui lá E detonei geral Já Aqueles zumbi É galera Zerou Zerou mesmo o bunker aqui Então galera Vou finalizar o vídeo aqui Junto com vocês aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí E se liga na invasão Do Solo 3 Valeu Tamo junto aí Eu espero que tenham gostado Deixa o like Fui E aí E aí